Braia, disputa de perto do Campeonato Sulino 2024, Braia para fazer a primeira cobrança. Bateu, Braia, bateu! Vai lá! Converte a primeira cobrança o atleta Braia da equipe do Comercial de Muki. Mais uma grande, mais uma grande competição, mais um grande evento realizado pela Liga LDCI de Cachoeiro de Itapemirim. Aí você vê Kailan no gol. Quem será consagrado campeão? Bateu, tá? 1x1, empatadas as cobranças. Aí você vê a torcida de todo lugar. Aí vem o zagueiro Daniel para fazer a segunda cobrança. Foi voado. E o Matheus, com confiança, converte a segunda cobrança. A torcida em todo lugar. Aí o capitão da equipe do Itabilense. Kailan no gol. Autorizado. Bateu, bateu, tá lá! Converte, tudo igual no placar. Vem para fazer a terceira cobrança, Eduardo Felipe. Fala com o Caio, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eduardo Felipe bate com confiança firme. O goleiro ainda chega a encostar nela. Mas tá! Aí converte a cobrança, Eduardo Felipe. Agora vem o zagueirão Nicolas. Da equipe do Itabilense para fazer a cobrança. Vem, Nicolas, para fazer a terceira cobrança para a equipe do Itabilense. Esse time é o do Iomiso? Pera, pera. Pera. Não? Pera. Pera? Pera. 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 Doutorinho Joargo. Bateu, descendeu o goleiro. Perdi essa cobrança Aí vem o atleta O atleta da equipe do Itaberenense, Murilo Tem a chance de colocar sua equipe na frente na disputa Autoriza o árbitro Bateu pra fora Murilo também desperdiça a quarta cobrança Continua tudo igual Leandro, você tem algum nome desse moleque aí? Aí Rian Rian, ajeita a bola Tem a chance de colocar a equipe do comercial mais uma vez na frente do placar Rian bateu, cara Murilo ainda foi nela Aí vem Breno Viu o atacante Breninho Aí você vê dois ex-companheiros Os dois estavam com a camisa do Forte Piranga no início do ano Hoje, adversário Aí você vê o atacante Breno Se desperdiçar A equipe do comercial é campeã Autoriza Mas que o Breno bateu Tá lá Converte A bola conta com pouco de sorte Aí vem Richarlison E Charles Pra fazer a cobrança Aí Richarlison Aí defendeu o goleiro Aí vem Breno Aí vem Breno Pra fazer a cobrança Se fizer A equipe do Itabelense É campeã Sub-17 Bateu Chama A equipe do Itabelense 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 Obrigado.